Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês trazendo as novidades do Bumbit Frontlines, galera. Todo esse tempo aí que nós não gravamos nada, galera, do Bumbit Frontlines, nós trouxemos aqui uma compilação de todos os teasers aí que veio de tropa de defesa que nós vamos mostrar aqui pra vocês, galera, beleza? Então não vai ter muito fufu, nós vamos direto ao ponto pra gente mostrar aqui pra vocês como que ficou esse negócio todo aqui, galera, que nós vamos estar mostrando pra vocês. Hoje eu coloquei a minha carinha desse lado aqui porque eu acho que eu fico mais bonito desse lado. Nossa senhora, olha que pialoinho, ui, 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 coisa linda. Então galera, vamos lá. Mas antes nós começarmos o vídeo, clica no like aí, compartilha o vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal também. Outra coisa aqui, galera, que tem um casal, tem um casal aí, né? Tem um amigo nosso, né? De muito tempo, né? Que joga muito, ou jogava muito tempo o Bumbit. Ele era um dos grandes noobs aí da parada. Vocês vão conhecer ele, vocês sabem quem ele é, né? Mas vai casar, ele vai casar, ele vai casar. É a verdade, não minto. Mas cada um com a sua loucura, né? Então vamos lá, galera. Eu quero mostrar aqui pra vocês o Marcelinho. É isso aí, galera, o Marcelinho. Ele vai casar com esta moça aqui. Cadê aqui a foto? É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que casalzinho bonito, né? Olha só, galera, esse cara aí que vocês estão vendo, esse é o Marcelinho, né? Já fez muitas lives comigo, já fez alguns vídeos de treinamento de Fuzuka. Foi muito legal. Mas o amor amarrou o menino, né? E com isso, amarrando ele, ele parou de jogar Bumbit, galera. Que merda, hein? É, ele parou de jogar Bumbit por causa que ele foi proibido de jogar Bumbit. Né, Joyce? Né, Joyce? Então a Joyce, galera, é a namorada dele e eles vão se casar, cara. Muito show de bola, né? Sucesso ao casal. É, eu acredito que é o segundo casal que eu estou mostrando aqui no canal, galera. É, e isso é muito bacana. E assim, galera, eles têm, eles estão fazendo uma rifa, tá? Eles estão fazendo uma rifa. E essa rifa, eu já comprei até dois números, né? Eu vou ganhar, né, cara? Eu vou ganhar. E você não vai ganhar, não. É, e eles estão querendo ajuda pra juntar um dinheirinho aí pra poder fazer o casamento no ano que vem. Certo? E eles vão estar sorteando um prêmio aí. Então, se você quer saber mais detalhes, eu trouxe a Joyce aqui pra falar com vocês aí, desses detalhes aí, galera. Então, vamos rodar o vídeo da Joyce aqui. E já, já a gente volta, beleza? Oi, pessoal, meu nome é Joyce, namorada do Marcelinho, o melhor jogador de bombiche do Brasil e do mundo desse planeta, né? Eu sei que vocês sabem. Eu sei também que ele tá sumido do jogo, mas eu não tenho culpa disso. Mas vamos lá, gente. Nós decidimos nos casar. E eu vim aqui, desde já, agradecer ao Alex por essa oportunidade, né, de participar aqui do canal. E eu vim aqui dizer pra vocês que a gente tá realizando um sorteio do Dia das Mães. O prêmio vai ser uma ensaia. O valor é R$10,00. Somente R$10,00. E esse valor será para ajudar no nosso casamento, gente. Porque até o dia a gente não pretende vender os nossos rins. E vocês sabem que é muito dinheiro, é muito gasto, enfim. Então, eu queria dizer pra vocês, se vocês nos ajudarem a realizar esse sonho, eu prometo, assim, deixo aqui a minha palavra, que eu deixo o Marcelinho voltar a jogar bombiche, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo. Muito obrigada, Alex. E eu conto muito com a ajuda de vocês, hein? Vou pedir pro Alex deixar o meu Instagram aí no... Sei lá onde que fala. E depois vocês me procurem lá e eu mando a lista de números pra vocês. E é isso. Depois a gente conversa, tá bom? Mas me chamem lá e nos ajudem, por favor. Tchau, tchau. Então, é isso aí, galera. Como a Joyce disse aí, né? Se vocês ajudarem, ela deixa o Marcelinho voltar a jogar bombiche. Então, cara, nós temos que resgatar esse nosso amigo de muito tempo. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês aí pra gente conseguir isso, tá? Então, entra lá no Instagram dela. Chama ela, Joyce, eu quero comprar um número da Rifa, né? Então, ajuda o casal aí, né? Realizar esse sonho deles de continuar unidos para sempre. Beleza? Então, né? Felicidades ao casal. Eu já comprei meus dois números. Eu sei que vocês não vão ganhar e eu vou ganhar, né? Então, tá aí. Então, nós estamos falando deles aí porque eu acho, sim, que é muito legal, muito importante. E é mais um casalzinho aí dentro do bombite, galera. Olha só. Show de bola, galera. Então, vamos lá. Já que nós falamos do casal, né? Que vai se casar. Vamos para as informações do bombite frontlines, do que vai vir aqui e o que vai acontecer, galera. Então, olha só. Como eles estão preparando a plataforma Android para começar os testes, tá? Então, já começaram algumas mudanças, tá? Então, esse é o antes lá do outro lado e esse aqui é o depois, tá? Ela vai ficar assim agora, né? Com a Sniper, que a minha cabeça está na frente aqui, ó. Com a Sniper, né? Com a balinha na mão. Então, esse é o novo visual dela. Beleza? Não só ela, mas nós tivemos o médico também. Olha, deixa eu tirar a cabeça aqui, ó. Ó, o médico. O antes. E o depois. Então, aí mostrando para vocês que eles estão fazendo mudanças e alguns personagens, tá? Aí nós temos os teasers aí, galera. Vamos começar com o Tank Hunter, tá? Então, olha aí, ó. O Tank Hunter, galera, é esse tancão aí, ó. Que tem uma bala ali, ó. Muito forte. O cara atira pra caramba, mano. Olha lá, ó. Fica vendo. Fica vendo isso. Vai lá. Explodiu. Explodiu. E ele, ó, cara. Ele é um tirinho só, mano. É um tirinho só, tá ligado? Aí parece uma Sniper gigante. Então tá aí, galera. Então, mostrando para vocês. Quer ver mais? Entra no nosso Discord que tá lá. Todas as informações, todos os teasers. Tá aí o link na descrição do vídeo, tá? Ok? Vamos ver o outro aqui, galera, que é a Minefield, né? O Minefield, galera, é uma mina que você vai poder plantar ela, tá? E quando a tropa passar por cima, ela vai morrer. Olha lá. Olha quantas minas. Olha quantas minas vai plantando, galera. Olha lá, ó. Você entendeu como que é o negócio? Você tá vendo ali, ó? Então ele planta várias minas e conforme você passa por cima, ela vai explodindo, tá ligado? E daí o carinha acaba morrendo também. Cara, vai ter muitos recursos, pelo que eu tô percebendo, esse jogo, galera. E, cara, tá mudando, eles estão mostrando muito mais coisas aí. E eu espero aí conseguir tá trazendo pra vocês a gameplay em primeira mão pra Android, né, cara? Que ainda não foi liberado, galera, pra nossa região aqui. Foi liberado pra outras regiões. Então nós não pudemos jogar ainda, né? É, ó, o Mad Tank, galera. O Mad Tank é um médico tanque que ele vai soltando uma fumacinha azul e vai curando a tropa. Mas que beleza! Enquanto ele cura ou ele coloca um segundo nível de vida, né? Que você consegue ali utilizar desse... Ou se utilizar desse segundo nível de vida, cara. Então, o Mad Tank vai ser como se fosse os médicos. Só que, aí ele tem um detalhe, né? Ele vai ter muito mais vida do que um médico. Daí nós temos o Laser Ray. É, o Laser Ray, galera, ele é uma defesa. Olha só esse aqui. É, você vai lembrar mesmo dos Lasertron, né? Lá do Bombite. Mas aqui ele é uma defesa que, cara, pega longe pra caramba, maluco. E ele fica disparando insensantemente até o alvo ser exterminado. Com certeza vai ser um... Um custo muito alto, galera, de você colocar essa defesa aí. Porque ela é muito, mas muito apelona, mano. Olha só! Enquanto ela vai lá disparando lá, ó. Cara do céu! E aí vocês estão vendo vários personagens ali, galera. Com arma de fogo e assim por diante, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo aqui pra vocês. Então, nós temos esse, o Gailin. Gailin? É, eu acho que é isso. Ó, Truque. Olha só, galera. Ele tem uma metralhadora que fica disparando, mano. E não para pra disparar esse negócio, cara. Lá, ó. Morre, mas tira muito rapidinho a vida, mano. Muito louco pra vocês verem. Então, se você quiser ver mais vezes esse vídeo, o outro vídeo aí. Ou entra lá no nosso grupo do Discord, tá ok? O outro aqui, galera, é uma sequência do que nós estamos vendo. Mas olha só, galera. Como que ele é forte pra caramba. Forte até em vida. E daí ele fica disparando incessantemente até matar lá todo mundo. Então, pra vocês verem que vai ser muito apelão, galera. Esse tipo aí de carrinho, cara. Meu Deus do céu. Agora vamos por outro aqui, ó. O Fire Lobster. Acho que é isso. É que nós... Olha lá, galera. Olha só, galera. Esse cara aqui que tava mostrando lá na outra gameplay que eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha o cara tacando fogo. Todo mundo lá, ó. Olha o cara tacando fogo lá, ó. Ó, ó, tacou fogo. É esse cara aí, mano. É esse cara aí, ó. Tá vendo? Então, esse cara, galera. Vocês vão poder utilizar ele também. Aqui nós temos também, galera, o Critter Launcher, né? Ele fica lançando várias criaturas. Como se fosse lá uma bomba fogueta. Ele bate e explode. E depois sai andando atrás do carrinho, ó. Disparando contra o seu inimigo. Cara, é outra arminha apelona, mano. Cara, vai dar tanta bagunça, cara. Novos jogadores jogando esse jogo aqui, mano. Vai ser muito legal. Aí nós temos o 4x4, galera. O 4x4 é mais um Zé Carrinho que ele carrega os personagens em cima. E você consegue lá, ó. Você só vai carregando, galera. Você não atira. Atira ali? Tô vendo? Deixa eu ver se ele atira. É, parece que ele atira sim, galera. Mas eu tô vendo mais Azulca atirando ali, ó. É, ele atira assim. Mas tem a Azulca ali, ó. Agora tem a outra. Ou, mas ele tá carregando as miririnhas ali, ó. Ó lá, ó a Azulca disparando. Ó lá. Então pra vocês verem, galera, que tem esse carinha aí também. Que vai ser muito top na parada de utilizar ele, galera. Beleza? Então, galera. Essas são as novidades do Bombit Frontline. Se você quer saber mais, entra lá no nosso grupo de Discord. Eu não vou repetir mais esse vídeo aqui. Porque o vídeo tá acabando. Senão eu ia continuar falando pra vocês entrarem lá. Beleza? Então ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... BOOM!